Estamos aqui em frente ao edifício da Câmara Municipal do Alvar, numa altura em que se está a discutir um documento verde da reforma administrativa. Este documento, que o Governo diz que vem trazer mais economia, feitas as contas, não é isso que vai acontecer. A economia é nula nestes termos. Mas, certamente, e analisando aquilo que a Constituição da República e pelas suas revisões têm cortado em tudo quanto é o poder local, o poder de administração local, chegamos à conclusão de que, eliminando freguesias, o que eles pretendem é eliminar democracia, é tirar poder ao povo, é tirar ao povo a capacidade de poder discutir na sua terra, da sua freguesia, as questões governamentais e as questões que interessa à população. Portanto, na opinião da CDU, deve-se dizer não e resistir tudo quanto for possível. Para cumprir o programa do documento verde, realizou-se, no dia 24 de novembro, uma assembleia de freguesia em Ovário. Essa assembleia foi inconclusiva. Não se chegou a perceber o que é que se pretende com essa administração. Aquilo que diz respeito à freguesia de Ovário, a freguesia de Ovário é a das freguesias com Ovário, Moriz e Valga, que não se tem que preocupar. Quem tem que se preocupar são as outras freguesias, que têm que se juntar entre si, ou têm que aderir a estas que não têm preocupações. Durante a assembleia em que as diferentes forças partidárias se manifestaram, apenas o PSD mostrava vontade de votar a favor. No final, como fazia parte do protobolo, teve-se elaborar um documento. E esse documento, que foi elaborado pelo PSD, propunha o apoio à revisão administrativa, mas, no final, com todas as emendas, juntou-se a ele que Ovário estaria disponível para aceitar outras freguesias, caso essas freguesias mostrassem esse interesse. O documento acabou por ir à votação, mas apenas recebeu os votos favoráveis do PSD. Tanto o PS, como o PS votou contra, a CDU e o Bloco de Esquerda absteram-se.